Em quatro dias a gente encaminha a palestra, porque tem que fazer edição e muitas vezes demora o retorno. Então, lp.searafraterna.com, todas as palestras de sexta-feira, é só solicitar por esse endereço. A Monique vai ler a nossa página para abrir. A página de hoje é do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Hermano. Quando há luz, o amor do Cristo nos constrange. Paulo, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o Espírito. Categoriza-o, a massa comum, por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe o que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundezas do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os pedacimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro, em que o mestre se aflige. Ele, o corpo à cruz, viva, em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue, estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores, em definitivo. Para o mundo, será inadaptada e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa, onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que sua ou impadece, dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Agora, vamos seguir com a prece e com a Bete. Vamos fechar os nossos olhos e colocar em nossa tela mental a imagem de Jesus, como no monte, proferindo o sermão, que será a base do trabalho desta noite. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, que o Seu amor nos envolva nesta noite, ampliando os fluidos desta casa, tão benéficos à nossa saúde espiritual, mental, físico, principalmente ao nosso coração. que o Senhor possa estar conosco em pensamento, nos auxiliando no entendimento, melhorando as nossas reflexões, para possíveis práticas, Senhor. É um processo, o aprendizado de Teu amor. que as bem-aventuranças, Jesus, seja, de fato, o caminho para a felicidade. Que o Seu possa estar conosco hoje, em cada minuto deste estudo, orientando o nosso expositor, envolvendo com as melhores vibrações, para que do Seu coração também saia, Jesus, os Seus ensinamentos, já ditos há mais de dois mil anos atrás, sabendo, Senhor, que estaríamos hoje, sentados aqui, trazidos pelos mentores, para ouvir novamente, a proclamação do código da felicidade. Fica conosco, Jesus, envolve nossos familiares, envolve aqueles locais de difícil acesso da luz celeste, envolve a escuridão de nossos corações ainda, e principalmente, Jesus, envolve a todos nós nessa casa abençoada, todos os encarnados, e os desencarnados. Fica conosco, Jesus, porque já sabemos, é sempre muito bom viver sobre a Tua presença e estar contigo. Que assim seja, Senhor, e assim será. Bom, o ano de 2020, o tema que vai permear todas as palestras, é o Sermão do Monte, um resgate para o amor. Nós vamos utilizar esse código deixado pelo Cristo para permear todas as exposições. Então, nós vamos, esse ano, falar do amor, da amorosidade, para que, no final, nós possamos adentrar o tema central da casa, que é a gratidão. não tem como ser gratos se não sentirmos o amor. É impossível. E trouxemos Gilberto, de uma outra casa, irmã, Jacarepaguá, e eu fui buscá-lo e conhecê-lo lá no Centro Espírita, Leão Deni Bento Ribeira, um ano atrás. É esse que eu quero que abra o ano, que traga alegria, porque o amor é alegria, a gratidão é alegria. Então, está aberto a nossa temporada da amorosidade para 2020, a nossa primeira palestra. Que Jesus te abençoe e te inspire. Então, boa noite a todos. Eu só ouvi os desencarnados. Boa noite. Agora? Mas, olha, é uma alegria muito grande para mim. O dia que vocês forem ao Jacarepaguá, Jacarepaguá é aquele local onde o vento faz a curva, e que não tem mais nenhum lugar para ir, e ele volta. Se chama-se Nataquara. Nós estamos lá de braços abertos, segundas e quintas, 18 horas da noite. Casa Espírita e Olímpio Passa Novo. E se o que eu falar não atender aos objetivos do programa central do ano, como disse a nossa Bete, vocês vão sofrer. Mas se sofrerem com resignação, com serenidade, vão sair daqui melhores do que chegaram. Porque a gente sabe que o sofrimento, quando bem aceito, eleva as almas. Então, confortados por essas palavras, vamos ao tema. Ela falou numa boa harmoniosidade, né? O amor se ama de todo, voa ou caminha de rastros, desce mais baixo do que o lodo, ou vibra acima dos astros. Disse o poeta. Se se perdessem todos os livros, sacros da humanidade, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Disse Mahatma Gandhi, não é? É a primeira mensagem que Jesus dirigiu ao povo. O Sermão da Montanha, proferido nas colunas de Curum, Radim, ao sudoeste do lago de Genezaré. São oito beatitudes, onde o mestre proclama felizes, precisamente, aqueles que o mundo considera infelizes. Os pobres, os puros, os mansos, os sofredores, os perseguidos. Jesus proclama bem-aventurados, todos aqueles que são pobres, ou desapegados dos bens terrenos, não pela força compulsória das circunstâncias externas, mas sim pela livre e espontânea escolha espiritual. A pessoa pode estar sofrendo um pouquinho, pode ter uma dor, melhor dizendo, um pouco pequena, e dizer que está sofrendo muito. E a pessoa pode estar com uma dor muito grande, sofrer muito pouco. Eu conheci uma senhora que, aos oitenta anos, ela se dirigiu ao Divaldo, chorando muito. O senhor Divaldo, eu quero que o senhor me cure. Eu estou sofrendo muito. O senhor me cura. Eu estou sofrendo muito. Eu pensei em ele, dizendo que é uma dor muito grande. Qual é o seu problema, minha filha? Eu não consigo enfiar a linha do buraco da agulha sem os óculos. Aos oitenta anos de idade, ela queria o quê? E, no entanto, quer dizer, ela sofria ou não sofria. Ela criou um sofrimento onde não existia nem dor. Eu conheci Jerônimo Mendonça e Uberaba. Deve ter o livro dele aí. O gigante deitado. Jerônimo Mendonça, ele era hipertenso, ele era... tomava 20 esordil por dia, ele tinha artrite, artrose, reumatóide, tinha tudo que você pode imaginar. Era cego, e tinha sete irmãos. A mãe dele dizia assim, Jerônimo, meu filho, você é o único paralítico que não para em casa. Você é o único imóvel que eu conheci que é imóvel. A mãe dele dizia para ele, brincando. Ele não parava. Ele fundou Centro Espírita, em Ituiutava, no centro da cidade. Fundou na periferia. Fundou creches, asilos. Era poeta, escrevia livros, tocava violão e fazia palestras. Um dia ele foi convidado para uma palestra e o cardiologista proibiu. Não, você não pode sair da cama, não pode dar um passo. Ele pediu um amigo para fazer a palestra no lugar dele. O amigo foi e no dia seguinte ligou para ele. Jerônimo, eu estou arrasado, Jerônimo. Eu não pude fazer a palestra. Eu capotei com o carro na estrada. E o que houve, fulano? Pois é. Depois que eu saí daquela perturbação, eu peguei o evangelho no porta-luva para pegar uma palavra de consolo, uma palavra que me animasse, aí abri. Estava escrito lá, se fosse um homem de bem, teria morrido. Jerônimo, nem para morrer eu estou prestando, Jerônimo. Eu estou arrasado. Ele não se considerava um homem de bem, o Jerônimo. O verdadeiro abandono é a libertação interna. Pode o milionário estar internamente livre deles e pode também o mentiro. Não possuir bens materiais e, no entanto, viver escravizado pelo desejo de possuir. Quer dizer, a criatura sofre por aquilo que não tem. Quando podia ser feliz, por aquilo que tem. Diferente das leis humanas, a lei divina não deixa impune nenhuma falta. Por mais leve que seja, conforme informa o Evangelho, no entanto, como a lei de Deus é de aperfeiçoamento e não de punição, sempre há uma nova oportunidade para o espírito faltoso. Onde é que se dá o perdão de Deus? Quem acertar, onde está o perdão de Deus, a Bete paga um cafezinho lá na cantina. O perdão de Deus, gente, tem um nome, reencarnação, através da reencarnação. Diferente, eu vou contar o caso da noiva do Geraldo Lemos Neto. O Geraldo Lemos Neto, hoje, é o maior biógrafo do Chico Xavier, mora em Belo Horizonte. Aos 18 anos, conheceu o Chico Xavier e frequentava a sua casa. E ela, noiva do, ele noivo dessa moça, estavam no velório de um amigo espírita que tinha desencarnado e alguém perguntou, quem será o próximo a morrer, a desencarnar? Ela falou, eu. Aí todo mundo imagina, você nova, né? E então, depois do acontecimento, o Geraldo disse que ela dizia sempre para ele, você não deve casar comigo, porque se você casar comigo, você vai ficar viúdo cedo. Ela saiu do enterro para não atropelar uma criança que atravessou na frente do seu carro, ela subiu a calçada, bateu no poste e desencarnou. No dia que ela disse que ela seria a próxima. Seis meses depois, o Geraldo Lemos, desdobrado com o seu avô, que era o seu mentor, foram até onde ela estava, que era numa casa de repouso, era uma criatura, um espírito de muitas bagagens espirituais, estava numa casa de repouso, num plano espiritual, então ele soube que ela, a sua noiva, nessa encarnação, há 600 anos atrás, soube, tomou conhecimento de uma encarnação que ela era um soldado na Ásia Oriental, uma aldeota lá, e eles tomaram a aldeia vizinha e encurralaram os soldados junto a um barranco no precipício. E eles, então, disseram, quem não se render, nós vamos jogar no precipício. E aqueles que não se renderam, ela, na condição daquele soldado, foi o que participou de jogar aqueles espíritos, aqueles soldados no espinhadeiro. Então, ela pediu, vejam, pediu a Deus uma encarnação onde ela pudesse pagar aquela, eliminar aquela mancha do seu perispírito para, no terceiro milênio, então, ter uma outra encarnação livre, libertadora. Então, vejam, a gente sempre, porque onde é que está escrito, está na pergunta 625, onde é que está escrito a lei de Deus? Na nossa presença. A gente sabe disso. Então, o espírito não evolui se não pagar os seus débitos. Nós vamos ver aqui um outro exemplo. O espiritismo está no livro O Espírito da Verdade, é uma página de Emmanuel. O espiritismo amplia a nossa visão a respeito dos acontecimentos da vida. E André Luiz fala, a terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. A morte não é a santificação automática, é a mudança de trabalho e de clima e completa. Se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. E toda renovação tem um custo. Porque a renovação envolve mudança. E nós somos muito rotineiros, nós somos muito presos ainda à rotina. E mudar envolve esforço, envolve renúncia, uma série de coisas. o que o céu espera que faça, mesmo a fé onde ir pranto e infindo, a tarefa edificante que prometeste sorrindo. Um casal, o que a pessoa, onde é que a gente vai encontrar os nossos inimigos do passado? Quando as demandas, as histórias mal resolvidas, não são resolvidas na mesa de desobsessão, elas são resolvidas portas adentro do lar. Onde os nossos obsessores têm doces apelidos. Pai, mãe, irmão, irmã, noiva, mulher. E aí, gente, o guia descansa. Olha só. Quando ele não consegue resolver o problema da obsessão na mesa mediúnica, ele arranja o jeito de encarnar o obsessor naquela família e aí ele vai descansar. O que não é, quer dizer, o ouvido e como é, perdoa, disse na partida de mal espírito. Onde os passados reencarnação traz de sobra. Eu já vi muita galinha chocando ovo de cobra. Quer dizer, está a mãe ali embalando aquele bebê lindo com ela cheio de ternura, mas é um obsessor que está por ali. Então, um casal, tem gente que não consegue o que é um exercício. O impaciente de várias encarnações onde ele vai drenar a paciência. Junto a pessoas que vão me contrariar. Junto a pessoas impacientes. O egoísta, onde ele vai exercitar a libertação, o altruísmo? Junto de pessoas que são caridosas, que são libertadas na prisão dos valores materiais. Então, o casal foi ao médico e estava discutindo muito. Discutindo muito ela com ele. A mulher tinha um gênio muito imperativo, aquilo tudo. O médico examinou uma hora detidamente, depois colocou uma mesa na sala de espera, chamou a mulher e disse, olha, se a senhora quiser que seu marido tenha uma sobrevida de uns 10, 15 anos, é uma receita que eu passo até para os casados aqui, as casadas principalmente. trate-o bem. Faz um café da manhã cinco estrelas para ele, faça um almoço naquilo que ele gosta de comer, não obrigue a ele ouvir aquelas novelas horríveis que ele não gosta de ouvir, deixa ele, tem gente que está rindo, não olha para o lado, pensa só. Tem gente que deixa ele ver aqueles filmes de violência que ele gosta de ver madrugada dentro, não obrigue ele aí no shopping, coisas que ele não gosta. Se fizer isso, ele vai ter uns 10 anos de sobrevida, 15. Aí ela saiu e o marido todo curioso que está mesmo entrou no carro, querido, e aí querido, o que ele falou? Ele falou que você vai morrer. Precisava dizer isso, precisava dizer isso, quer dizer, passa recigo das pequenas coisas. No capítulo 7, deu o evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre os pobres de espírito, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. O Chico, se havia certa feita, pediu a uma amiga para pegar nos correios duzentas cartas e ela chegou lá e tinha duzentas cartas para ele. E ele tinha uma mediunidade que eu não vou dizer como é porque para vocês comprarem o livro na livraria, chamado Enigmas da Psicometria, que é o nome dessa mediunidade. O Chico possuía todas as mediunidades. Ele lia o nosso pensamento. Quando eu ia lá, eu não sabia como eu ia ficar na frente dele porque ele lia os nossos pensamentos. Então, ele pegou as cartas, espalhou sobre a mesa, pegou um bolo maior e colocou de um lado, um bolo menor pegou de um lado e um bolo intermediário do outro. Ele falou para a nossa amiga, ela me contou esse caso. Essas cartas desse grupo menor são pessoas que estão precisando de resposta urgente porque estão sofrendo muito. esse grupo intermediário são pessoas que podem esperar a resposta. E esse grupo aqui maior você pode queimar essas cartas. E ela estragou como queimar cartas que você recebeu. Ele riu e mandou ela abrir uma carta e ler. Só tinha palavrões, ameaças, xingamentos. Mas ele era um homem feliz. Todos os grandes benfeitores da humanidade eram felizes. não sofriam. O sofrimento na terra para os espíritos superiores é mole. Ele leva aquilo com a maior naturalidade. Por que o Chico e o Divaldo e mandulso e outros benfeitores eram felizes? Porque tinha uma coisa que nós ainda não temos a rigor e que precisamos buscar. O que é que nós não temos e que esse que eu citei tem e tinha o amor. Eles amavam. Porque quem ama plenamente é feliz, gente. É feliz. Então, às vezes, certa feira, falei das cartas e bem-aventurados, agora ou temos que são brandos e pacíficos. nesse capítulo, Kardec discorre acerca da importância da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência, que é uma lei. Realmente, não é muito fácil. A Ana Luiz fala isso. Realmente, não é fácil manter a calma quando somos ofendidos. Demonstrar compreensão quando nos atacam. A paciência quando nos alfineta a brandura. quando nos hostilizam manter a mansidão. Quando nos provocam, enfim, manter a paz. E quando nos agridem. Mas o desafio maior, o que faz a diferença é o nosso esforço na transformação moral, como disse Kardec. Eu conheci um amigo que foi presidente do Centro Filhos de Deus lá no Grupo Haiti, que tem lá em Jagarepaguá. Quem conhece, eu já ouviu falar. lá onde ficavam os ansemianos. Durante um ano, todos os dias, tinha um amigo, porque lá seria uma colônia onde tem casas até hoje, embora tenha sido modificado, hoje é um hospital geral, mas era um hospital só para leprosos. e eles moravam, tinham casas, residências, tinha centro de umbanda, tem igreja evangélica, centro espírita. Então, o Manuel Franco, que era o presidente do Centro Espírita Filhos de Deus, tinha um amigo dele que era debochado, era ilônico, todas as vezes que o encontrava, perguntava, Manuel, que horas começa a tua macumba? Ele dizia sete e meia. Se ele encontrasse com o Manuel cinco, seis vezes por dia, cinco, seis vezes, ele perguntava, Manuel, que horas começa a tua macumba? Sete e meia. Ele não perdia a serenidade. Um ano depois, o Manuel Franco, entra no centro, quem está lá sentado, esperando a reunião, esse amigo dele. Ué, você é por aqui? Não, eu vim saber que religião é essa que te dá tanta força, te deu tanta paciência para me suportar esse tempo todo. O Chico Xavier caminhava uma vez por uma rua de Uberaba quando viu uma bandinha formada por crianças, todas vestidas muito simples e um garoto que parecia uma aparência triste, estava trocando chocado. E o Chico imediatamente se aproximou dele e perguntou, como é o nome desse instrumento teu, meu filho? Chocado. Olha, é o instrumento que eu mais gosto disse o Chico porque chocado o Lima rima com trabalho e o cara abriu um sorriso, ficou feliz, quer dizer, é despertar a esperança das pessoas. Mas, às vezes, a pessoa que eu, quando me tornei espírita, a minha família disse, pronto, assim, não me entendeu bem, porque eu fui criado dentro de um clube lá em Jagarapaguá, chamava-se Jagarapaguá Tênis Clube. E foi onde eu conheci, inclusive, a minha mulher e casei com ela porque ninguém é perfeito, não é acabar casando, né? Então, eu casei-me com ela no clube. Mas, quando eu me tornei espírita, os amigos, aquilo tudo, dos bailes, do esporte, não entenderam muito bem. Então, eu, por coincidência, um rapaz lá da nossa juventude casou cedo, muito cedo e foi na casa de um diretor preparar um trabalho que ele ia apresentar para a juventude. E um, ele ficou admirado como o diretor, que era uma pessoa madura, já entrado nos anos, tratava a mulher dele. Querido, eu fiz um suco, você não quer tomar um suco? Querido, eu fiz um cafezinho, você não quer tomar um café? Ele ficou admirado de ver a ternura, porque depois de tantos anos de casado, não é? Tratar assim. E ele, não, eu sempre tratei a minha mulher assim, disse o diretor. E, quando eu me tornei espírita, melhor ainda. Ele ficou todo animado e disse, quando eu chegar em casa, eu vou tratar a minha mulher desse jeito. Porque ele era uma das vezes, que a última encarnação dele foi em Londres, ele era meio seco, meio fechado. Quando chegou em casa, que ela abriu a porta, ele, oh, minha querida, que saudade, quanto tempo, sabe, pegou-lhe um beijo, e ela começou a chorar. Eu faço uma verdadeira declaração de amor a você e você chora. Olha, o meu dia não prestou, disse ela. O Júnior, o filho, ele torceu o tornozelo, eu tive que levar para o médico, a clínica estava cheia, eu tive que voltar correndo para fazer o almoço, para levar, colocá-lo na condução, para levar para a escola, e depois eu olhei, tinha uma pilha de roupa para colocar na máquina de lavar, e a máquina estava enguiçada, eu tive que torcer aquela roupa toda na mão. E aí? E aí? E para culminar, para terminar o meu dia, você chega em casa bêbado. Você não entendeu, entendeu? A fraternidade é a mudança dele, não é? No capítulo do Evangelho que trata da misericórdia, fala sobre o perdão. A misericórdia é o complemento da bambrandura, porquanto aquele que não for misericordioso, não poderá ser bambrando e pacífico. Ela consiste no esquecimento do perdão das ofensas. Eu escutei, quem perdoa, a gente tem o caminho aberto. Emmanuel falou isso. Quem perdoa, tem o caminho aberto, a vida fica mais fácil. Porque nós temos dificuldade de perdoar. Nós temos dificuldade de perdoar as pequeninas coisas que nos contrariam. Imagina as grandes coisas. Certa frente, uma mulher alterada foi procurar o Chico na Fazenda Modelo, onde ele trabalhava e numerava. Mas, o doutor Romulo Joviano, que era o diretor da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, aliás, não deixava que ele atendesse ninguém durante o horário comercial. Quando ela chegou na porta da Fazenda, o recepcionista disse que o Chico estava trabalhando em serviço externo ou estaria em casa. Ela foi até a casa do Chico, tomou informações, conseguiu pegar as informações, chegou lá em casa do Chico e disse, ah, não, os irmãos dele, não, ele está trabalhando. Aí ela ficou nervosa. eu escutei o Chico contar isso, viu, essa passagem. Quando chegou no centro à noite, o senhor aqui é o Chico Xavier, muito bem, o senhor fazendo de palhaça, ir para um lado e para o outro. Aí o Chico respondeu qualquer coisa, ela esbofeteou de um lado e do outro para o rosto. Eu escutei o Chico falar isso, eu juro pela felicidade da Bete, como é verdade isso que eu estou falando. Eu escutei eu juro. Então, ele disse, olha, ela parece que tinha um magnetismo muito forte, porque depois que ela esbofeteou, tinha uma placa na sala de passes bem bem. E ela disse, agora você vai me dar passes. E aí o Chico tinha um bom humor em todas as situações, disse, ah, eu acho que ela tinha um magnetismo muito forte, porque quando ela disse, agora você vai me dar passes, eu fui correndo atrás dela. Ela entrou na sala de passes, Emmanuel, disse, Chico, calma, vamos chegar ao coração da nossa irmã. E o Chico, olha só, o senhor sabe que eu não estou com raiva dela. E o Emmanuel conhecia, registrava os sentimentos das pessoas. Não, eu sei que você não está com raiva dela. Aí o Chico, o senhor acha que eu estou errado? Aí vem a frase lapidar de Emmanuel, que serve para todos nós. então o Emmanuel disse, não. Aí o Chico falou, eu não estou com raiva dela, eu só estou diferente. O Chico falou. E aí disse, o senhor acha que eu estou errado? Então, o Emmanuel disse, você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Olha só, gente, você tem a razão, mas ela tem a necessidade. perdoa olhos passados, eu já contei essa, mas vou contar outra. Matírio dos mais completos, de espíritos renascentes, é suportar desafetos com direitos de parentes. Olha só, gente, é lei, é lei de caso e efeito. Quando nós ofendemos alguém, prejudicamos alguém, nós damos o direito dessa pessoa de entrar na nossa vida. Não tem como. Então, gente, é melhor ser vítima. É melhor ser vítima do ser o causador das situações, das dificuldades, das lutas. Uma dirigente, eu vou dar uma chave para vocês, uma receita. Uma dirigente reclamou do marido, reclamou, reclamou do marido durante 15 minutos para o dirigente da casa espírita. Uma frequentadora, aliás. Quando ela desabafou, depois dos 15 minutos, ele perguntou, você quer ficar livre dele? Os olhos dela brilharam. Ah, eu quero ficar. O que tem que fazer? Você trata bem ele nessa encarnação para ficar livre na outra. E quando a minha mulher me trata melhor ainda do que ela me trata, eu fico desconfiado. vocês pensam, o orador sofre. Um dia eu estava fazendo uma palestra, tinha uma moça na minha frente, mas nada pior para quem fala do que encontrar a pessoa cochilando ou quase dormindo na frente. E ela cochilava, às vezes olhava, ria, cochilava, ria, e aquilo estava me incomodando muito. e aí quando terminou a palestra, ela veio e disse, parabéns, gostei muito da sua palestra. Ah, eu não me conti, mas como se você dormiu o tempo todo, não é por isso mesmo que eu tenho uma insônia. Uma insônia. Então o orador sofre. O orador desencarnou e foi para o plano espiritual, quis entrar em nosso lar. Chegou lá, o responsável pela aduana celeste olhou a fita dele, a ficha e disse, não, tem uma moça aqui, o senhor não pode entrar, mas como não posso entrar? Não, não pode, tem algum problema. E ele olhou lá dentro, tinha um conhecido dele, que era motorista profissional, trabalhava em ônibus, e estava lá dentro, todo alegre, mas como? Eu ensinei o caminho do céu para as pessoas e ele dirigia, era imprudente na direção, corria, avançava sinais e ele está lá dentro, eu estou aqui. Pois é, a diferença é que enquanto você falava, o povo dormia e enquanto ele dirigia, o povo orava por ele. Essa é a diferença. lá em Minas tinha um centro espírita, eu só conto histórias, porque senão o povo dorme, então eu vou contando as minhas histórias. Tinha um centro em Minas, pequeno, vidros quebrados, e Sheila evangelizava de oito da manhã ao meio-dia, aos sábados, quatro turmas. Um dia entrou um garoto de 14 anos com uma barra de ferro na mão, batendo nas cadeiras, nos móveis, sem dizer uma palavra. A Sheila se aproximou dele e um dia ele rasgou os desenhos que os alunos da Sheila faziam durante o trabalho. Ela se aproximou dele, comentou que aquilo não foi o melhor. Ele então disse assim, ô sua burra, você acha que eu não sei desenhar? Ela, evangelicamente, deu papéis para ele e lápis. Ele fez um pato-dono de perfeito. Então, naquele dia em diante, ele começou a ilustrar as histórias que a Sheila contava para os seus alunos. Mas, quando a gente começa a trabalhar com uma coisa aberta, enquanto nós estamos na rotina, rotina, segundo Emmanuel, é a ferrugem das ideias. Enquanto nós, o obsessor adora, eu vou dizer a vocês, quem o obsessor adora, vai até as lágrimas, ele se emociona, quando ele encontra pessoas tristes, pessoas pessimistas, pessoas acomodadas, pessoas preguiçosas, obsessoras adora. O que é natural a gente ter raiva um dia, é natural, é da natureza humana. É natural a gente ficar triste, é natural a gente ficar triste. É natural a gente ficar magoado, é natural. Mas, o que não é legal é você ficar sistematicamente triste, sistematicamente magoado, sistematicamente com raiva da pessoa. Ficar com raiva da pessoa por um acontecimento de 10, 20 anos atrás, é você tomar veneno hoje, esperando que a pessoa morra. Então, o garoto, o que eu estava falando mesmo, eu vou ter que conversar do início, porque a minha palestra é decorada, entendeu? Então, eu vou ter que conversar, porque é umas 10 horas até para a gente ir, mais ou menos. Então, o garoto começou a ter pesadelo, depois que começou a fazer os desenhos para o trabalho da Sheila. E ela soube numa reunião mediúnica que ele for a chefe da valange de obsessores daquela região. E ela disse, então, você, quando tiver esses pesadelos, canta aquelas musiquinhas que nós cantamos durante aqui as nossas aulas. e ele começou a cantar as missões e ele ficou curado daquilo. Então, 15 anos depois, 3 anos depois, aos 17 anos, ele morreu vítima de uma bala perdida, que eu digo que é bala encontrada. 15 anos depois, a Sheila, numa reunião mediúnica, ele se apresentou, disse, eu vim aqui para agradecer a tia Sheila, porque a tia Sheila me apresentou a Jesus. Hoje, eu sou de Jesus. Então, todos nós aqui, nós somos de Jesus. Nós fomos apresentados a Jesus. e aconteceu mais ainda. Aconteceu mais, porque todos nós fomos chamados. Todos os religiosos do mundo inteiro foram chamados. Mas o Espírito além de chamados foi outra coisa, foi escolhido. O Espírito foi escolhido para trabalhar na vinha do Senhor. Então, não vamos, gente, ninguém vai mudar com a morte. Vamos valorizar os 84 mil e 600, 86 mil e 400 valores que nós temos por dia a nosso dispor. Todos nós temos 86 mil e 400 valores diários para fazermos o que quisermos. Tem o presidente da nação mais importante da América, tem 86 mil e 400 valores. Tem o mendigo aí da esquina. Quais são esses valores? É o tempo. São 86 mil e 400 segundos que nós temos a nosso dispor para fazermos o que nós quisermos. pergunte a um aluno reprovado o valor de um ano para ele, quanto custa um ano para ele. Pergunte ao editor de uma revista semanal quanto custa para ele o peso de uma semana onde tem que ir às sextas-feiras entregar a revista nas bancas. Pergunte aos apaixonados quando se reencontram quanto é rápido uma hora, quanto passa tão rápido no tempo de uma hora. Pergunte àquele homem que perdeu um avião por alguns minutos e ia fazer um grande negócio na outra cidade, quanto custa o valor de dois, três minutos preso no trânsito. Pergunte a um atleta de ponta, um atleta de ponta, que se submeteu a rotinas, a disciplinas, árduas, oito horas por dia para tentar a medalha de ouro e por dois, três centésimos de segundos perdeu aquela medalha. Então, vamos aproveitar o tempo, gente. Nós fomos os escolhidos, disse Emmanuel no livro Instrumentos do Tempo, que eu recomendo a todos lerem. Emmanuel disse o seguinte, Nós fomos escolhidos pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior. Guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapturar com rigor todas as nossas próprias imperfeições, redimindo-as para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar aos que erram. Nós fomos escolhidos para auxiliar os mais ignorantes que nós, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem. sem a graça da fé renovadora que já nos robustece o espírito para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. E ele conclui, nós fomos escolhidos para compreender os nossos irmãos de jornada sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão ao preço de nossa própria renúncia para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos em todos os ângulos do caminho. A indicação honrosa nos felicita, chamados para luz e escolhidos para o trabalho. Humberto de Campos conta no livro Boa Nova, capítulo 13, intitulado Sermão do Monte, que ele menciona o encontro de alguns homens do povo que desejavam explicações sobre o reino de Deus. Eles queriam trabalhar com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. E eles procuraram Levi, o apóstolo. Levi manifestou uma certa estranheza e dirigindo-se a três deles, seus conhecidos pessoais falou convicto. Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? E quando Jesus chegou, ele contou ao Jesus com o tratamento que ele dispensou aqueles três homens. Aí, Jesus, então, olhou para ele com bondade e entendeu a posição dele e disse, Levi, precisamos aceitar a colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não será a mensagem divina para eles? Tristes e desertados da imensa família humana. os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus e falou sobre as esperanças e consolações destinadas aos deserdados da sorte. Meus amigos, vamos começar pelas pequeninas coisas. Quem é, por exemplo, que acordou hoje e disse para a mulher, meu amor, minha querida e deu um sorriso. Quem fez isso hoje, não precisa levantar o braço nem olhar para o lado e pensar, eu faço isso para a minha mulher, não sou melhor do que vocês não, mas eu faço isso para ela. Todo dia eu faço ela rir, dizendo, meu amor, minha querida. E olha, a vida é leve, a vida é feliz. Eu, quando vou no banco, eu vou naquela fila que eu costumo chamar que é aquela fila, a prioridade é aquela fila do Jesus está chamando. Então, eu perguntei, entrei na fila e perguntei ao idoso daquele, vem cá, essa é a fila do Jesus está chamando e ele falou com o ar sério para mim, vai você com ele. Não aceitou. Não aceitou. Vamos fazer as pequeninas? É, não aceitou. E o rapaz entrou no banco nessa fila e disse, bom dia. O idoso, aliás, o idoso. O idoso que estava na fila falou, bom dia, porque eu não lhe conheço. Ele falou, ainda assim, bom dia. Aí o homem respondeu, ainda por cima é sem vergonha. E ele respondeu, ainda assim, bom dia. Aí o homem se desarmou. Aí ele desabafou. A mulher dele estava no CTI. Olha o bom dia dado com leveza, com alegria, com muda. Olha a mágica do sentimento da alegria, da simpatia. O homem, então, contou para ele que a mulher dele estava no CTI, que ele estava muito abalado, que ele o perdoasse. Ele levou o homem para o centro espírita e o homem se tornou espírita. E tem uma outra historinha. pequena, mas tem um gerente de um banco, de um frigorífico, melhor dizendo, o gerente de um frigorífico, às 5 horas da tarde, no encerramento do expediente, ele entrou na câmara frigorífica e, quando ele estava lá dentro, a porta fechou. Ele pensou, vou morrer, vou gelar, aqui dentro, não adianta gritar, ninguém vai me escutar. 15, 20 minutos depois, a porta abriu. Era o vigia. E ele, por curiosidade, perguntou ao vigia, por que você abriu a porta? não, eu abri a porta, veja, porque a única pessoa nesta empresa que, quando eu chego, me dá boa tarde, com simpatia e até me abraça, pergunta como está a minha família, é o senhor. Eu entrei, vi o seu celular na mesa, o seu paletói, não o encontrei, fui lhe procurar. Então, não achei, por curiosidade, abri a câmara frigorífica. Gente, uma boa tarde repetida salvou uma vida. Então, quanta coisa a gente pode fazer? Quanta coisa, já viram os pequeninos gestos que é comum no WhatsApp viralizarem, não é? Quer dizer, eu, 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 eu aprendi a usar esse, essa, essa parafernália aqui que hoje, e a gente recebe todo dia, toda hora. No início, eu só sabia ligar, jogar paciência, normalmente perdia e desligar. Mas eu tenho um amigo que está, inclusive, aqui, ele, ele sofre. Quando eu chego perto dele, que eu falo, o Brenner, o computador está ruim. Brenner, não precisa andar ruim. Aí, já vai ele me ensinar. Mas eu, eu não perdi esse pedaço. Quando eu mando uma mensagem, por exemplo, eu, além de, de, de mandar a mensagem, eu ainda faço com força para ir mesmo. Para não perder a viagem, sei lá, se eu morrer no caminho, perde a viagem. Então, encerrando, escutei aquela frase surda vindo na minha cabeça, graças a Deus. O orador fez uma palestra muito bem feita sobre a caridade e ele encerrou dizendo o seguinte, quem não faz a caridade está sujeito a contrair doença ruim incurável. Foi aplaudido no final da noite, teve o lanche, ele era de uma outra cidade, foi para o hotel, mas era uma noite de verão, janeiro, uma noite muito quente, ele pegou o evangelho, desceu, chegou embaixo do caixa de luz para ler o evangelho. Quando veio o mendigo com a mão magra e pediu uma esmola, pelo amor de Deus, ele colocou a mão no bolso do paletó. Quando o mendigo viu a mão dele entrar no bolso do paletó, o paletó já se sentiu antecipadamente dono do óbulo que o homem ia dar. Mas o homem, quando colocou, então o mendigo disse que os bons espíritos o acompanham quando viu a mão dele entrar no bolso do paletó. Mas quando ele tateou uma cédula que ele tinha de dinheiro, ele lembrou que era cinquenta reais. E como uma coisa é a gente falar e outra é a gente fazer, ele pensou, não, cinquenta é muito. Cinquenta reais, não sei. E a mão voltou vazia. Quando o mendigo viu a mão voltar vazia, disse que os bons espíritos o acompanham e nunca o alcancem. Aí ele se sentiu criticado, ele botou a mão de novo no bolso. Aí o mendigo, eu acho que o mendigo era inteligente aqui do catete, quando ele viu a mão entrar de novo no bolso, ele disse que os bons espíritos o acompanham e nunca o alcancem com doenças. Mas aí ele pensou, não, não, é muito, surpreenda, tem cara que bebe, ah lá, não sei, e a mão voltou definitivamente vazia. Aí o homem não se fez derrogado, que os bons espíritos o acompanham e nunca o alcancem com doenças que possam ser curadas. Aí o homem ficou zangado, quem é que ensinou o senhor a pedir rogando praga para os outros? Foi lá no centro, no centro, é, o homem foi que falou, ele falou, o que que ele disse? Ele falou que não faz a caridade, está arrombado, vai pegar a doença ruim, incurável. Ele falou isso, meu filho, falou, então toma, e deu 50 reais para ele. vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar para treinarmos aquilo que não temos ainda. Quantas pessoas, no dia 31, vão fazer aquelas mesmas promessas, aqueles mesmos rituais, comer lentilha, botar uma, a minha tia, a minha tia dava uva verde para a gente comer no dia 31, botar uma fitinha, não me lembro qual era a cor do bolso, tem que pular sete ondinhas, isso é que a gente já vai lá na praia, conhece, tem gente que conhece aqui, de repente foi lá e pulou, mas deixa para lá. Então, quantos rituais, agora eu pergunto, isso é feito e repetido há 10, 20 anos, mudou alguma coisa na gente? Eu só vi gente pedindo dinheiro, saúde física, um bom emprego, e um pediu até um bom namorado, um bom namorado. Lá no centro, uma amiga, ela disse para mim o seguinte, olha Gilberto, tudo que eu preciso, eu peço a Eurípides, ele me atende. Só não me atendeu num pedido meu, eu quero um bom marido. Ela não queria só um marido, queria um bom marido. Aí eu digo, não, eu vou te ensinar uma simpatia baiana para arrumar marido. Se tiver baiano aqui, vai conhecer essa simpatia. Simpatia de baiano é fogo, viu? Então, eu falei para ela, você compra um lápis novo, sexta-feira, à meia-noite, você compra uma gilete, aí, todo mundo olhando, aí eu disse para a fulana, Roberto, olha lá, olha lá, quanta gente anotando ali a simpatia. Quando eu falei no centro, reclamou, vem cá, você não contou o resto da simpatia, porque a simpatia morreu ali. Casamento é sofrimento, comentou o Juvenal Galeno. Casamento é sofrimento, diz a boca do povo, mas quando voltar à terra, eu quero casar de novo. Quando voltar à terra, eu serei homem de juízo, mas casarei novamente quantas vezes for preciso. Então, meus amigos, é isso. Jesus falou, está no Evangelho, oitenta e sete vezes, na paz, na palavra paz. Então, quem ama tem paz, quem ama vive em paz, o amor pleno, quem ama, não tem medo do infortúnio, da provação, da dificuldade. O que sabe, com toda certeza, que é espírito imortal. Gente, nós fomos criados à semelhança de Deus. Não é a semelhança antropomórfica, é a semelhança das virtudes que Deus tem. Deus não é amor, então ele passou para nós amor. está tudo aqui dentro. Onde está o reino de Deus? Perguntaram a Jesus, está dentro de vós. O que Jesus falou? Brilhe a vossa luz, está dentro de nós. Nós é que ainda não tiramos aquela cápsula que impede que a nossa luz, que a nossa bondade, que o nosso amor, floresça. porque nós ainda não temos paz. Mas ela existe. Porque se há tanta paz no azul que o céu abriga, e há tanto azul que tanto bem nos faz, se há tanto azul e há tanto céu, me diga, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no verde mar da onda, que faz-se branco e em verde se desfaz, se há tanta onda pelo ar, responda, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no olor das multicores, flores, orquídeas, rosas, maracás, se há tanta paz em cada flor e há tantas flores, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos cânticos suaves que entoam nas alvoradas os sabiais, se há tanta paz num canto de ave e há tantas aves, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz na brisa que desliza sobre as folhagens tímida e fugaz, se há tanta paz na brisa e há tanta brisa, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nas expressões tão mansas que ouviram o mundo uma criança atrás, e cada dia existem mais crianças, por que é que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz nos corações com fé que atrai o bem e afasta as coisas mais, então oremos juntos, todos de pé, para que o homem encontre um dia a paz. Muita paz a todos um mundo de paz nesse 2020. Aqui.